Vem com a Lula! Oxe, como é o nome do jegue? Bolsonaro e Lula! Não, não, eu não estou entendendo. E como é o teu nome? Meu nome é Givaldo. Givaldo é de onde, Givaldo? Givaldo sou de Olhos d'Água das Flores. Qual é o mais ignorante? O mais ignorante é Bolsonaro. O Lula é mais baixo. E é, rapaz. É nosso conterrâneo. E é, rapaz. Tá bom. Chama o jegue, chama o jegue. Daqui um pouco eu chego em João Paulo. É, pois bota o jegue na frente. Tem São Paulo e João Paulo. Isso, valeu! Bora! Bora! Luque! Isso é o Nordeste. Estou com o ano aqui. Trinta e sete anos em São Paulo. Pessoal de Diadema, de Santos, São Vicente, de Santa Mária, Zona Sul, Zona Leste, Guarulhos. Estou carreando com o jegue. Campina, Datuba e Dez Dias em Olivência. Estou carreando. Hoje é a festa de São Sebastião e amém para todos que estão lá e aqui, que estão chegando e que estão voltando para lá. Aê!